Os moleque é liso Os molequinhos só fritando no punk, mano O moleque só fritando, mano Só fritando, mano Os moleque é liso Os moleque é liso A história começou assim, viu? Tá, já foi A parte boa da música é só aquela, velho Ai, caralho, eu vou cair Nossa, do jeito que eu sou bom, né, mano É capaz de eu me jogar NÃO Eu falei, velho Eu falei, mano Eu conheço, velho Eu me conheço muito bem, velho Eu me conheço, velho Eu sou o me... Ai, vamo Vamo Duzentos e cinco Eu sou o me conheço, velho Ai... Tchau, tchau. Tchau.